Parte 2 de tudo que eu como na liberdade Eu vim pra barraquinha de takoyaki, gente, olha Olha as camarãozinhas, olha essa lula Mini Eu pedi um takoyaki de camarão Olha isso, gente, que bonitinho Botei maionese Parece bolinho de peixe Pedi um okonomiyaki, gente Que é essa pizza japonesa, tá escrito lá, pizza japonesa Menos gostoso que imaginei Olha, vem de acarajé Aqui meu acarajézinho, gente, olha, nunca aproveito Vai ser minha primeira vez comendo acarajé Tem cheiro de fubá Tem gosto de fubá Não tinha gosto musicado, tipo, não imaginei esse gosto de acarajé Pensei que acarajé, tipo, ia ter Um monte de tempero, sabe Tipo, gosto de tempero, tempero brasileiro Mas não, tem gosto de moqueca Peixe Tchau, tchau Tchau